Pega tropa, só resenha aqui na porta aqui do evento aqui, tá ligado? Vou fazer aqui um vlogzinho pra vocês aqui, vai se ligando Eu parceirei também dando o grau no kit, né? Cê tá doido, pai? Pega tropa É? Zerou o game, pai? Hã? Como é que não zera, né? Tá maluco, fi Dois foguetão? Hã? É, não era? É, era Pega tropa Ah, velho Cê tá doido aí Tá maluco, bora pra cima aí Vem de onde, pai? Itatiba Show Show Só marcha Só marcha É Cê doido, pai Vou fazer o vlogzão pra vocês aí Pega a visão, certo? Chegou aqui, se inscreve no canal, deixa o seu like aí, comenta, compartilha Muita coisa pra acontecer de hoje pra amanhã, pai Ó A tropinha tá em peso, hein? Só eu no Na carroça aí, ó Tá a altura Nossa É a última vez também que eu venho num rolê dessa altura também Tá maluco Não aguento mais Hã? Salve Pega os monstros Pega os monstros É, tudo, pai Hã? Só na calçadinha, viu, meu pai? Ué, esse golfão aqui eu conheço, hein? Eu acho que eu conheço Vamos ver aqui, só pra ter certeza Não, nele não Nele não Pensei que ele era o Japa Mas é, não Bora, tropa Muito carro, mano Muito carro, muito carro Cê tá doido? Ô, Paulinho Quem gosta de pola aí, ó Os parceireiros de Goiânia que gosta de pola Azulzinho Difícil te ver em Goiânia Hã? Cê é doido Pega aí, ó A Nibus Montana Tá maluco Pega o saveirão Cê tá doido, pai Uma corcinha Tá hora, hein? Ô, Juninho Cê vai, Juninho? Ah, rapaziada É só resenha Tá maluco Muito carro, mano Muito carro Deixa eu dar uma Aliás, antes disso Vamos ver o que é a Amarok Zona passando aqui Você tá maluco, filho Olha só Outro do bagulho Mano Dá um liga aí No bigordinho dela Pegando o chão Hã? Ah, véi Credo Altura do bagulho Tá maluco, filho Tem que ter disposição mesmo, hein? Cê é louco Antes de eu passar pra lá Deixa eu dar uma ênfase aqui Nesse golzinho aqui, pai Pega Cê está ligado, né? Que o pai gosta Olha só Que gol, pai Pega a visão E aqui já tá Já deu papo aqui já, hein? Já deu papo, hein? Já deu papo já aqui, hein? O bagulho aqui é fixo, irmão Pega Como é que pode? Como é que pode de nada, né, véi? Tá aí Pra todo mundo Vê, né? Quem quiser acreditar Tá aí, ó Guia da rodagem, irmão Pega a visão Cê tá doido E esse aí, filho? Ei, filho Gostou? Gostou desse? Hã? Que carro que é esse aí? Que carro que é esse? Um gol? Ah, ele não acordou ainda não, rapaziada Cê tá doido Gostou, né, bem? Vale a pena não dar essa altura aí? E aí, ó Já falou já na frasinha lá, ó Fixa Pega Aqui tá roubando meu coração, hein? E vou falar uma coisa pra vocês, filho Aqui tem de todos os tipos Cores e sabores aqui Tem preto Prata Verde Cinza Vermelho O que vocês quiserem, pai Tem Certo? Mano, se Deus abençoar aí É o próximo, hein? Desse naipão aqui, tá ligado? Pra mim tá ótimo, ó Nas originalzinhas Baixo, tá ligado? Tá maluco Pode demorar o tempo que for Mas vamos buscar, hein? Dá um ligue também aí Nessa veirinha Nossa É lisa, hein? Mano do céu Pega Cê tá doido Lisa, 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 pai É ver também Aqui é pouco, hein? Tá maluco Mano, muito linda Mesmo Tchau